Alô galerinha do Youtube Se você gostou dos vídeos Não esqueça e deixe seu like Se inscreva no nosso canal Ative o sino e receba Novas notificações De novos vídeos Se inscreva no canal E é só na feria Não iria avistar Madrugada tem que assalvar E esperar E dois dias A vida vazia sem chanar Se você for dar Sim, eu iria ser Se você for dança E nada aconteceu Depois que de ti não cruzou Seu caminho é bom E aí? 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 O meu coração sempre viu Quando o meu rio se apaixonou Eu já vi O que tem que te dar Não esqueça a saudade A barba que você me faz Vai! O sessão Ao vivo legal Ao vivo e o vídeo O meu até já E agora tudo é vivo Eu só não veria A bonia que está Madrugada fria Só pra te esperar E dois dias Essa vida vazia sem te amar Se você for dança e o dia se vê E você for dança e o dia se vê E você for dança e o dia se vê E os meus que diziam que eu sou Seu caminho é bom O meu coração sempre viu O meu coração sempre viu Quando o que vir na paz Sobeu Eu já vi E tem risco Não merece essa saudade Só pra que você me faz O que você for dança e o dia se vê